Qual é, rapaziada, a vitória do Vasco? Então, meu amigo, já chega aí metendo o dedão no like. Você que tá assistindo o vídeo aqui agora, tá feliz que o Vasco ganhou? Senta o dedo no like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. E agora vamos comentar aí esse Vasco 1 Fortaleza a 0. Acabou a gorinha aqui em São Januário, a torcida já foi embora, mas eu ainda tô aqui. Daqui a pouquinho eu vou. Primeiro eu vou gravar esse pós-jogo aqui, trocar essa ideia com vocês. Irmão, o importante é vencer, né, cara? O importante foi essa vitória que o Vasco precisava muito. Com esses três pontos, o Vasco passa o próprio Fortaleza e passa o Botafogo também na tabela e se afasta aí um pouquinho da zona do rebaixamento. Agora a gente tem outro confronto direto contra o Botafogo na quarta-feira. Eu espero que... Apagaram a luz aqui, mas tá tranquilo. Eu espero que o Vasco repita a vitória, né? Se a gente vencer contra o Botafogo também, vai somar aí mais três pontos e vai ficar ainda mais longe dessa zona do rebaixamento. Falando um pouco aí desse jogo, cara, o primeiro tempo do Vasco foi confuso. O Vasco não foi bem no primeiro tempo. Eu acho que o Luxemburgo entrou com uma escalação confusa ali, com quatro atacantes, né? Era Ribamar, Marrone, Thales Magno e Rossi. E depois do segundo tempo o Vasco voltou melhor. Poderia ter feito até mais que um gol, né, no segundo tempo. O Vasco foi melhor no segundo tempo. E 1x0 ficou até barato com o Fortaleza. Um golzinho de pênalti, né, cara? Tinha um tempo que a gente não fazia gol de pênalti. O pênalti tinha virado dor de cabeça. Todo pênalti o Vasco perdia. Hoje o Pikachu tirou a zica e marcou pro Vasco aí esse golzinho de pênalti, o golzinho da vitória. E, meu irmão, que jogada do Thales Magno. Que jogada do Thales Magno que expulsou ali o zagueiro do Fortaleza. Tava na minha frente aqui, meu amigo, quando ele pegou aquela bola e deu aquela lambreta humilhando o zagueiro do Fortaleza. Meu irmão, eu fiquei maluco. Vou falar um palavrão aqui agora, mas não vou. Mas que isso, um lance pornográfico. Esse lance tem que ir pro X-vídeo, meu amigo. Essa lambreta do Thales Magno que expulsou o zagueiro do Fortaleza. Enfim, meu amigo, vitória do Vasco. A gente cada vez mais longe aí da zona do rebaixamento. E é isso que importa no final das contas. 1x0 e agora a gente segue aí contra o Botafogo. Fique ligado aí no canal que vai ter vlog desse jogo. Vai ter o vídeo do gol do Pikachu. Enfim, se inscreva, curta, compartilha. Comente aí se você tá feliz. Tamo junto. Saudações as caínas. Valeu!